A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 10 e versículo de número 12 que diz assim Então me disse, não tenha mais Daniel, porque desde o dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra A palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo Gabriel disse desde o primeiro dia, aleluia que você se colocou a se humilhar, se você se colocou a orar diante do Senhor o Senhor ouviu as tuas palavras, ouviu a tua oração Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está ouvindo toda a oração que você tem feito Você tem dito, eu vou parar de orar, abaste tudo e canta, porque a resposta ainda não chegou, irmã É muito tempo orando, é muito tempo jejuando, clamando, mas eu não vejo as coisas acontecerem Deus me trouxe aqui para te dizer, não pare Daniel não parou de orar, ó glória Por isso ele obteve resposta Você não vai parar de orar Por isso você vai obter resposta, tua casa vai obter resposta, aleluia Esse cenário contrário vai mudar, por quê? Porque pessoas aqui não vão parar de orar A palavra do Senhor nos diz que o anjo deixa bem claro para ele Desde o primeiro dia que você se colocou a orar A tua oração foi, e linderei, xarabás, tua vida Deus te ouviu Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está te ouvindo, Ele está te contemplando Como chegou a resposta de oração para a vida de Daniel, aleluia Como chegou a resposta de oração para a vida de Ana, arastui Está chegando também a resposta de oração para a tua vida Está chegando também a resposta de oração para a tua casa Está chegando também a resposta de oração para a vida dos teus, aleluia é tempo de resposta de oração porque o nosso Deus ainda ouve oração e responde, aleluia Deus também falou pra Zacarias, aleluia, eu ajude-se pra ele, a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher vai dar luz no filho ou seja, Deus não descarta oração, aleluia tem um louvor que eu gosto muito desde que eu era criança, esse louvor já existia, e eu louvava ele que diz assim, Deus não rejeita a oração oração é alimento nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento ou seja aleluia, Deus não vai rejeitar, Deus não está rejeitando Deus não rejeitou a tua oração por isso continue orando, por isso continue buscando, por isso continue entregando na mão do Senhor porque ele me trouxe aqui pra te dizer que ele está ouvindo a tua oração ele está ouvindo o teu clamor ele está vendo o teu gemido gemido da tua alma porque ele não rejeita a tua oração porque Deus respondeu Ana, aleluia aleluia, depois quando ela gritava quando ela murmurava não, quando Ana orava a mesma coisa foi Daniel, Daniel se colocou a orar Zacarias também orava e Deus me trouxe aqui pra te dizer não pare de orar a oração a oração é a chave da tua vitória por isso você não pode deixar de orar aleluia você não pode deixar de clamar você não pode deixar abasto decanta de pedir de invocar o nome do Senhor aleluia de dizer a Deus o quanto ele é e deixar abasto e poderoso o quanto ele é grande aleluia e o quanto você aleluia o adora e o engrandece em meio a situação difícil porque Daniel estava diante de uma situação difícil Ana estava diante de uma situação difícil Zacarias estava diante de uma situação difícil todos eles estavam cercados de impossibilidades de dores de sofrimento mas mesmo assim eles nos ensinam o que? a não deixar de orar a irmã está doendo eu não vou orar mais pois é quando dói é que você tem que orar mesmo quando dói é que você tem que orar porque é aquele que pode solucionar aquele que pode sanar a tua dor que está ouvindo a tua oração ele me trouxe aqui para te dizer não pare de orar porque eu estou me colocando a responder a oração diz o Senhor Deus se coloca a responder a oração de pessoas aqui de uma forma sobrenatural Deus responde as tuas orações e alegra o teu coração diz o Senhor que Deus continue te abençoando não pare de orar porque tem resposta de oração chegando Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.